Olá galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido, no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre a Daemon Hyper Sport, uma super moto elétrica que conta com especificações simplesmente absurdas, para vocês terem noção ela pode chegar até 320 km por hora de velocidade máxima, e não estou falando aqui de um protótipo, e sim de uma moto já pronta e já está sendo vendida inclusive aqui na América Latina, ficou curioso? Fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. É isso mesmo que vocês viram aí pessoal, hoje a gente vai falar mais especificamente da Daemon Motorcycles, que é na verdade da moto top, que é a Daemon Hyper Sport Premier, que é a moto top de linha deles e porque eu escolhi a moto top de linha, sendo que eles tem várias outras motos que tem também um desempenho legal e são até bem mais baratas, a gente pode até fazer outro vídeo falando dessas outras motos, mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar literalmente aí qual seria o ápice da tecnologia, na verdade de uma das motos elétricas mais tops do mundo, que a gente já tem disponível para venda hoje, então é bem legal e é justamente por isso que eu quero te mostrar qual o poder, até onde as motos elétricas podem chegar hoje em dia, não motos que vão ser lançadas, não motos que são protótipos ou conceitos, mas motos sim que já existem e já estão sendo vendidas inclusive. Então, beleza, falado isso, explicado porque eu quero falar da Hyper Sport Premier, que é a top de linha deles, eu vou te mostrar exatamente a moto agora junto comigo. Então, bora lá. Vocês estão vendo aí algumas coisas aqui do site da Daemon Motorcycles, então a gente vai tentar falar um pouco mais sobre essa moto aqui, eu vou tentar em algumas partes do vídeo aí também deixar alguns vídeos rolando da moto, é porque aqui no site não tem muitos vídeos da moto em si, só algumas fotos e mais informações, então eu vou tentar mesclar um pouco aqui do site e um pouco de alguns vídeos também. E beleza, vamos lá. A gente vai falar primeiro da moto top, como vocês estão vendo aqui, é uma moto extremamente linda pessoal, uma moto que conta mesmo com um design, assim, na minha opinião, uma das motos mais bonitas que eu já vi na minha vida e eles contam com alguns parceiros aí para poder fazer uma moto Hyper Sport, uma hiper esportiva elétrica, como por exemplo os freios Brembo, então acho que são, acho que todo mundo dessa doutora do campeonato conhece os freios Brembo aí, com certeza é uma empresa de maior renome mundial quando o assunto é freio, falando em freio, essa moto conta aí com um freio duplo na frente, com pastilhas de dois pistões Brembo e também atrás ele conta com freios a disco também Brembo. Suspensão Allens, então também é uma marca sueca aí de suspensão, realmente é uma marca bem famosa e ela conta aí com os amortecedores da Allens, então suspensão dianteira invertida, suspensão traseira também da Allens, então bem legal. E também o braço giratório, na verdade o braço oscilante, a balança traseira, que é monobraço, fica só no lado da roda, parece que é a roda flutuante, também é feito pela, vou botar aqui em português em inglês para vocês verem melhor, pela Swing Arm, então essa marca aqui também é bem famosa quando a gente fala aí principalmente na parte de balanças e suspensões mesmo, parte do chassi articuláveis para moto. Então beleza, vamos continuar aqui, aqui eles falam dos 200, por que o 200 é um número tão famoso para essa moto? Por que pessoal? Como vocês estão vendo aí, ela conta com 200 cavalos de potência, então é uma moto absurda, 0 a 100 em menos de 3 segundos, segundo eles, aqui está em milhas, 0 a 60 milhas, que é 100 km por hora aproximadamente, 200 milhas por hora de velocidade máxima, então aí está os 320 km por hora que eu te falei, de velocidade máxima, então é uma moto elétrica absurdamente rápida, daí também alguns componentes aerodinâmicos aqui, vários componentes aerodinâmicos na verdade, para poder propiciar a estabilidade em altíssimas velocidades que essa moto pode chegar, aqui também faixa 200 milhas, a tradição está meio ruim, mas isso aqui justamente é autonomia, então ela pode chegar aí em uma autonomia combinada de cidade e estrada, até 200 milhas e dá também 320 km de autonomia, bastante autonomia, mas beleza, vamos falar aqui melhor das especificações dela, então como vocês estão vendo aqui, 200 cavalos, 200 HP de potência, é muita potência mesmo, velocidade máxima de 320 km por hora e também 200 milhas, que dá aproximadamente 320 km de autonomia no recurso misto, já falo um pouco mais da autonomia já já, aqui também o torque, 20 kg de torque, 200 Nm e a velocidade máxima, 0 a 100 em abaixo dos 3 segundos, então bem rápido mesmo. Aqui a gente fala da bateria, aqui na carga mais rápida que tem lá a CSS, que é a carga do turbo, carrega em 80%, de 0 a 80% em 45 minutos, então bem rápido também a sua carga, é bem interessante isso aqui. Sua bateria tem 200 kWh, então na verdade 20 kWh, perdão, então daria uma bateria bem grande sim. O motor, também é legal a gente ver que é por refrigeração líquida, então o motor ele tem um líquido de arrefecimento passando por dentro do motor, que permite a moto trabalhar de uma forma muito mais saudável aí, com certeza. Inclusive, isso pode ser mostrado no seu pico de potência, que fica aí por volta dos 150 kW, só para vocês terem noção, 150.000 watts de potência em uma moto, realmente, acho que isso pode ser justamente atingido pelo modo de refrigeração líquido dessa moto aí. Aqui eles falam também da ciclística em si, vocês podem dar uma olhada, freios, brembos, suspensão, óleos, aqui tem a distância entre esses, eu não vou falar tudo aqui, vocês podem dar uma lida, lembrando que isso aqui é polegadas, tá? Então, distância entre esses, 55 polegadas, vocês podem passar para centímetro, caso tenham dúvida aí. E aqui também a gente falou de algumas tecnologias, também está traduzido aqui do inglês e português meio mal, mas, basicamente, pessoal, isso aqui é justamente todas as tecnologias da moto que tem, e são muitas, tá, pessoal? Resumindo aqui, modo copilot, né, copiloto, que é o modo que ele vai te avisar ali, ele vai mapear em 360 graus a moto, até tem algumas coisas que ele fala, vou ver se eu consigo colocar um vídeo aí para vocês, que ele vai mapeando todos os carros, todos os veículos que estão em volta, e te mostrando ali, possíveis manobras evasivas, ou possíveis veículos que estão chegando muito perto de você. Então, como se fosse um copiloto, ele está sempre vigiando para evitar acidentes, com certeza, bem legal esse modo aí. Também outros modos aí, como o modo de conectividade, a moto pode se conectar no seu telefone, você vê todos os parâmetros dela, controle de tração, você pode mudar em modo esporte, modo econômico também, modo de pilotagem, tem ré essa moto, modo reverso, modo reto também, e várias outras conectividades, ela tem várias câmeras em volta de toda a moto aí, e são todas as câmeras de 1080p, câmeras em Full HD, então é uma moto com muita tecnologia embarcada, além de muita potência, e também uma moto verde, né, de certa forma, porque é uma moto que não utiliza gasolina nenhuma, tem um desempenho absurdo, uma tecnologia absurda, e não utiliza nada de gasolina para se locomover, então bem legal. E eles falam que está bem legal a gente ver sobre a questão justamente da autonomia da moto, né, eles falam que esses 200km é justamente em percurso misto, está um pouco dentro de cidade, um pouco dentro de estrada, lembrando que dentro de cidade você consegue uma autonomia até maior, dentro da cidade você pode passar dos 400km de autonomia, se você andar somente dentro de cidade, se você andar na estrada, eles falam aí que se você andar na velocidade de até 70km, direto, né, andar direto, na velocidade de 70 milhas por hora, perdão, que dá por volta de 110 a 115km por hora, você vai ter a autonomia de cerca de 161 milhas, algo em torno de 260km, andando a 110, mas se você quiser andar aí na velocidade justamente de 60 milhas, que dá exatamente quase 100km por hora, você consegue aí sim as 201 milhas de autonomia, então cerca de um pouco mais de 300km de autonomia, mesmo na estrada, que é o pior, tipo andando a 100km por hora, então mesmo assim você conseguir mais de 300km de autonomia é bem legal com certeza. E aí, aqui eles mostram algumas fotos e preços da moto, a gente vai falar um pouco mais sobre os preços também. aqui, como vocês estão vendo, tem as duas cores, branco e preto, realmente, na minha opinião são motos extremamente bonitas, elas contam com diversos spoilers e diversas partes, é por exemplo, aqui do lado do freio, na balança, na suspensão dianteira, ela conta com um spoiler bem bonito aqui, eu nunca tinha visto em moto nenhuma, com certeza tem uma moto ou outra que deve ter, mas eu nunca tinha visto, que ele vai direcionar o ar aqui, provavelmente para arrefecer, esfriar o disco de freio e também melhorar a aerodinâmica da moto, conta com umas linhas muito bonitas mesmo, realmente uma das motos mais bonitas que eu já vi, pelo menos na minha opinião. E ele fala aqui dois preços, que são os preços sugeridos por cerca de 40 mil dólares, isso seria... Opa, 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 vou comprar não, ainda não, quem sabe no futuro. Então, a reserva já está feita, então, você pode já comprar essa moto hoje, reservar ela para você, por mil dólares, depois você vai pegar e pagar os 39 mil dólares, enfim, 40 mil dólares essa moto. Passando para real, só em conversão, lembrando que o dólar está aproximadamente 5 reais hoje, na data que eu estou gravando nesse vídeo, então daria por volta de 200 mil reais. Então, é assim, é realmente uma moto que lá, para os padrões lá de fora, ela é caro, mas a gente tem que ver aqui, que é uma super esportiva, é o ápice das motos elétricas, pelo menos da marca Damon, é uma das... é a moto deles mais top de linha, que tem as melhores especificações, dá para ver visualmente, é uma moto bem interessante, e mesmo assim, é um conceito elétrico, que na verdade já deixou de ser um conceito, já é uma realidade elétrica, que ainda é caro, então, assim, dentro dessas especificações lá para fora, é um veículo caro, mas é um veículo que muitas pessoas conseguiriam comprar, então, realmente, é bem diferente daqui do Brasil. E isso lá para fora, e falando aqui do Brasil, bem, falando aqui de Brasil, realmente ficaria bem complicado, porque essa moto, 40 mil reais, passando para... 40 mil dólares, passando para reais, como disse, cerca de 200 mil reais, e fora os impostos e o frete, então a gente pode esperar essa moto, caso ela chegue no Brasil, por pelo menos cerca de 300 a 350 mil reais, o que é realmente muito caro, seria uma moto extremamente nicho, só que mais uma vez falando, pessoal, a gente está falando da moto top de linha, é claro que é caro, é claro que é, a própria Damon tem outros modelos mais baratos, a gente pode falar em outros vídeos, por exemplo, esse é o veículo top de linha deles, então sim, é caro, e ainda é mais caro por ser um veículo elétrico, é uma prova de conceito. E aqui no Brasil, realmente, a gente pode sim esperar que chegue uma moto ou outra dessa, porque já existe, eu vi rumores que na Colômbia, se não me engano, até talvez no México também, nas Américas aqui, ela já está descendo dos Estados Unidos para baixo, e podemos ter sim, essa moto, uma hora ou outra, chegando aqui no Brasil, e quem sabe a gente pode ver uma delas, pelo menos qualquer uma das motos da marca Damon, rodando aqui, e possivelmente até, quem sabe, uma Hyper Sport Premier, que é o modelo top de linhas deles, seria sensacional ter uma no Brasil. Então galera, basicamente esse foi o vídeo, queria agradecer a todo mundo que viu e vejo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, um forte abraço, e até a próxima. Só interrompendo esse vídeo, um segundinho, você que está vendo aí o vídeo, já pensou em aprender a fazer manutenção de veículos elétricos, patinetes, motos, etc? A gente aqui no canal Análise Rápida preparou um curso para vocês, e para as primeiras 100 pessoas de comprar, ele está com um valor excelente, está aqui no primeiro link da descrição, dá uma olhada lá que considera esse vídeo, e esse curso pode mudar a sua vida, fazendo você não só consertar os seus próprios veículos, como também abrir as portas aí para quem sabe, você montar um negócio e ganhar bastante dinheiro nesse mercado tão promissor. E aí E aí E aí E aí E aí